Boa noite, estamos começando o Roda Viva. Este programa é transmitido pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas da Bahia, Piauí e Porto Alegre. E ainda retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. O convidado do Roda Viva desta noite é o senador Jarbas Passarinho. Esta noite os telespectadores não poderão fazer perguntas, pois o programa foi gravado. Para entrevistar o senador Jarbas Passarinho, nós convidamos os seguintes jornalistas. Tom Gomes Pinto, repórter da revista Isto É Senhor. William Wack, repórter especial do Jornal da Tarde. Isalco Sardenberg, editor de política da revista Visão. Luiz Serrano, editor de economia da revista Exame. José Roberto Paladino, diretor da revista Afinal. Paulo Marcum, diretor da revista Imprensa. Dacio Nitrine, editor do telejornal Brasil do Sistema Brasileiro de Televisão. E Ricardo Cocio, repórter da sucursal paulista do Jornal do Brasil. Para registrar os melhores momentos deste Roda Viva, está conosco o cartunista Paulo Caruso. Na plateia, assistem ao programa Convidados da Produção. O senador Jarbas Passarinho é um dos atores mais importantes da cena política brasileira das últimas três décadas. Nascido em Chapuri, no estado do Acre, há 68 anos, Jarbas Passarinho é coronel da reserva do Exército. Participante do Movimento 64, ele foi governador do Pará, senador e ministro de três governos, Costa e Silva, Médici e Figueiredo. Desde 86, está de novo no Congresso pelo PDS, partido que preside atualmente. Senador, os grandes partidos e as principais lideranças políticas do país estão prevendo nos últimos dias que depois da quarta-feira, data da promulgação da nova Constituição do país, começa a campanha presidencial. Na última Convenção Nacional do PDS, o senhor foi aclamado candidato do partido à presidência. O senhor sai candidato? Nessa mesma ocasião, eu disse aos companheiros que eu achava extremamente prematuro tomar essa decisão. E agradeci, era um gesto de confiança, e disse que o partido deveria ter realmente candidato no primeiro turno. Era o entendimento que nós tínhamos. Mas, do meu ponto de vista, nada antes de ultimarem-se as eleições municipais de 15 de novembro. Agora, essas eleições municipais, o futuro do partido depende muito dessas eleições municipais. Exatamente. Aqui em São Paulo, uma das principais lideranças do PDS, que concorre à prefeitura, é o ex-deputado Paulo Maluf. Ele é um eterno candidato à presidência. O senhor acha que, dependendo desse resultado, na capital paulista, vai haver aí uma disputa dentro do PDS? Eu não creio, talvez, que haja disputa. O deputado Paulo Maluf me procurou, almoçou comigo em casa, e na ocasião ele me declarou que não seria candidato, de maneira nenhuma, à presidência. Ele não poderia frustrar os eleitores dele no caso de ser eleito prefeito. Mas, eu admito que, se ele tiver uma boa vitória, e nós torcemos por isso, que ele possa pensar, como sempre pensou, na possibilidade da presidência da República. Se for esse caso, eu não sou o candidato que dispute. Eu deixaria a critério completamente da convenção do partido. O senhor acha, então, que não depende, fundamentalmente, dessas eleições? Não, acho que ele depende. E do resultado das eleições de São Paulo, dependem muito. Se, por exemplo, o doutor Paulo... Não só o futuro do PDS. Como? Não só o futuro do PDS. Não só o futuro do PDS. Eu acho que tucanos, por exemplo, correm grandes riscos. O governador Cuesta corre grande risco. Porque, no caso de uma vitória, tudo indica que, até agora, pelas prévias que cabem ao deputado Maluf, ou ao deputado Maluf, ele tornará inviável algumas candidaturas, desde logo. Muitos candidatos presidenciais, aqui em São Paulo. Senador, por que o senhor não é um homem de disputar? O político sempre deve estar disputando. Não, nem todos os políticos são iguais. Cada um tem a sua maneira de matar pulga, como dizia o Machado de Assis. Cada um mata do seu modo. Eu não tenho... Se eu tivesse, talvez, um milésimo da garra da disposição de outros políticos, talvez eu já tivesse sido até presidente. Mas eu sempre deixei que as coisas passassem sem eu me envolver diretamente no assunto. Quando é que essa chance passou pela sua morte de ser presidente? Passou a primeira vez, quando o presidente Médici era governador... Era comandante do Terceiro Exército, em Porto Alegre. Reuni a oficialidade. E o presidente Costa Silva tinha sido vítima daquele acidente vascular cerebral. E o presidente Médici, que era, então, comandante do Exército, levantou o meu nome para os seus oficiais e trouxe para o Conselho de Segurança... E, naquele momento, corre a intradição, eu não posso responder exatamente pela versão, que quando ele conversou no alto comando, foi convidado para participar da reunião, ele era um general de quatro estrelas, que houve um general que gosta muito do ministro Passarinho, mas não faz continência para coronel. Então, nesse período, acabou uma primeira tentativa. E agora, senador, o senhor acha que há condições dos generais voltarem a bater continência com o coronel? Bom, primeiro, porque todos do meu tempo, e você me apresentou bem aí, que é o título que me honra muito, ser coronel da Reserva do Exército Brasileiro, toda a minha turma já deu sete generais de quatro estrelas, já foram todos para casa. De maneira que, hoje, o problema de bater continência para coronel, talvez seja o mais moderno para bater continência para o mais antigo. Senador, o senhor disse que o candidato Paulo Maluco foi à sua casa e assegurou ao senhor que não é candidato a presidente da República, mesmo ganhando a eleição em São Paulo. O senhor diz aqui que... Não menti, hein? Não foi mesmo ganhando as eleições em São Paulo. Ele disse assim para mim, que se ele ganhasse as eleições, aliás, eu devo até retificar, foi depois de ter estado comigo, no outro telefonema, quando ele veio do exterior, ele decidiu se candidatar, e foi muito gentil comigo, e então me telefonou a título de consultar, se faria ou não a sua candidatura. E aí é que eu disse a ele, mas olha, o doutor Jânio Quadros também interrompeu, e fez uma carreira assim, interrompida, e chegou ao presidente. E ele foi quando me respondeu. Eu frustraria os meus eleitores se eu saísse, se depois, no tempo do Jânio, não havia a obrigatoriedade da desincompatibilização. De maneira que, por ele, até agora, a informação é de que, se eleito prefeito, ele pensa na presidência em 94. Por falar no prefeito Jânio Quadros, senador? Deixa eu voltar para vê-lo. Tá certo. Vou falar no prefeito Jânio Quadros. A imprensa noticiou que teria sido um telefonema, um contato telefônico, entre o senhor e o prefeito, em que haveria uma espécie de acordo, no sentido de um apoiar a candidatura do outro, ou algo semelhante. O que existe de concreto em relação a isso? O senhor me permite uma resposta provocadora? Sim. O senhor acredita em tudo que a imprensa escreve? Mas o senhor, não há nada. Não, houve. Alguém informou mal. Informou mal o jornal. Porque eu não tive nenhum telefonema do presidente Jânio Quadros, eu chamo de presidente, até hoje, a não ser para discutir um projeto de empréstimo que tramitava pelo Senado para a Prefeitura de São Paulo. Como é que o senhor encara o prefeito Jânio Quadros? O senhor considera que ele pode ser um candidato à presidência da República? Acho que sim. Acho que sim, apesar de ele dizer que a idade conspira contra ele, que as circunstâncias de saúde não são boas. Mas acho que isso aí não é bem uma verdade definitiva. Senador, às vésperas da promulgação da Constituinte, o governo está tomando várias medidas para tornar sem efeito os avanços da Constituinte. Muda siglas, como a do Conselho de Segurança Nacional, distribui concessões de rádio e televisão a granel. Tem algum jeito de evitar isso ainda? Ou vai continuar tudo como está? Não. Primeiro, não tem jeito de evitar que ele possa exercer as atribuições que lhe são concedidas pela Constituição atual. Ninguém pode evitar isso. As concessões, curiosamente, vão apenas mudar de concedente, de poder concedente. Deixa de ser um poder de império do Presidente da República com o seu Ministro das Comunicações e passará a ser pelo Congresso Nacional. Acredito, senhor, que será muito melhor? Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se o Partido Majoritário, nessa ocasião, será capaz de fazer valer as suas decisões de maneira tão facciosa ou mais do que aquela que se faz hoje. Porque o grave problema da concessão é que o que poderia distinguir seria a incapacidade técnica. Esta é uma vez provada. Todos provam a capacidade técnica. Tem que alguém ser escolhido. Ou pela cor dos olhos, ou pela altura, ou pelo sobrenome em regra geral, ou pela possibilidade de influência naquela história do dá e recebe de volta. O senhor tem algum canal de comunicação no seu estado, senador? Meio de propriedade? Alguma rádio, alguma televisão? Não, nem rádio, nem televisão. Nenhum canal de comunicação. Nem jornal. O seu voto pelos cinco anos foi por convicção? O senhor não tem a dúvida. Senador? Eu não tive. Senador? Se é nesse caminho que o senhor vai, vai perder tempo. Ele perguntou se eu tinha preteado algum. O senhor preteou algum canal? Foi preferido? Isso era típico que quando os candidatos, deputados, outras pessoas pediam ao Ministério das Comunicações, era típico que eles pedissem adesão de nomes que eles achavam que tinham alguma influência política. Isso naturalmente existiu. Agora, nunca de qualquer participação minha, direta ou indireta. O senhor apoiou alguns pedidos? Eu lembro bem do deputado Mano Ribeiro, por exemplo, pedido de canal de FM, uma vez ou duas em matéria de FM e de AM. Senador, o senhor é um homem de oposição. Agora, sempre me pareceu que a sua posição pessoal, com relação ao presidente Sarney, foi muito generosa, muito condescendente. Mas, em alguns momentos, o senhor deixou de fustigar o presidente Sarney. De certa maneira, o senhor poupou o governo do presidente Sarney. De onde é que vem esse estilo de fazer a oposição um pouco cavalheirístico demais que o senhor apresenta? Talvez é a história do estilo da Leala, a oposição de sua majestade na Inglaterra. Quem sabe eu não seja um caboclo completamente equivocado. Mas não, mas há uma explicação a mais. Você coloca muito bem, então. Eu vivi sete anos na mesma prumada, como se chama em Brasília, do bloco em que residíamos. O senador Sarney e eu. Minha mulher era muito ligada à esposa dele, dona Marli. Fomos amigos. Por exemplo, quando se tratou de fundar o PDS e fazer o programa do PDS, o presidente Sarney, que era o presidente do Partido, me chamou e me pediu que elaborasse o programa. Eu levei um período de carnaval, durante um período de festa de carnaval, com vários programas, inclusive um que me inspirou muito, que foi o da democracia, da democracia cristã alemã. Preparei toda a fundamentação do programa e levei o que era uma prova de confiança muito grande. A prova maior ele me deu ainda quando me entregou o manifesto feito por ele, pelo Prisco Viano, me submeteu o manifesto à minha apreciação. Ligação pessoal afetiva, de família também. Quando sofri o problema da falta de me reeleger em 82, e fiquei no meu partido, e ele saiu, eu fiquei no meu partido, não o acompanhei, ele depois me pediu que fosse jantar com ele. Marco Marcello era o ministro dele e me levou. Na ocasião, ele me sugeriu que fosse candidato pela Frente Liberal a senador por Brasília, onde eu teria, nos três ministérios por onde passei, pela presidência do Congresso, feito muitos amigos, especialmente no funcionalismo. E eu disse a ele que eu não podia aceitar o convite, porque eu tinha sido derrotado no Pará, eu sozinho contra três sublegendas, e por um por cento da votação total foi a diferença das três sublegendas somadas contra mim. Então eu não podia voltar as costas para o Pará e dizer que não teria mais nada com os paraenses. Eu ainda disse a ele, se fosse candidato como for arrasado em São Paulo, em Goiás, no Paraná e outros lugares, ainda poderia aceitar. Mas não, eu saí, eu sozinho contra três disputando nessas circunstâncias, agradeci a ele. Mostrou-se sempre muito carinhoso comigo. Teve um gesto que eu não esquecerei nunca. Acompanhou a doença de minha mulher, nos momentos mais dramáticos da minha vida recente. Ofereceu-me tudo que eu agradeci e nada aceitei. E foi naquela altura, o segundo enterro, que ele compareceu até a sepultura. Que tinha sido do doutor Tancredo Neves e da minha mulher. São gestos que eu naturalmente levo em consideração. O que não quer dizer que eu não fizesse oposição. Nós fazíamos oposição sistematicamente dentro do campo econômico do governo dele. O que é que separa o PDS do governo? Cansei de responder, inclusive, a isso. Quer dizer, gosto do presidente, mas não gosto do governo dele. Se você verificar, o discurso do meu saudoso amigo Virgílio Tavra, o Amaral Neto na Câmara, a posição do PDS foi sempre uma posição extremamente crítica. Agora, nós nos recusamos, isso sim, a fazer o tipo de oposição raivosa, do ataque pessoal, o ataque que atinge a generalidade das pessoas, essa eu não faço. Agora, senador, eu queria que o senhor explicitasse o que é que separa hoje o PDS do governo Sarney. Separa nitidamente, nós não temos nenhuma participação no governo dele, parece que é uma separação um pouco razoável. Não, não, do ponto de vista de conceitos, de ideias, o que é que separa? O senhor me meteu medo com o gesto, o senhor fez assim do ponto de vista. Eu receei que fosse alguma pergunta tão frontal e tão indevida. Não, o que nos separa ideologicamente é o campo econômico do governo, na política econômica do governo, naquela fase, inclusive, anterior, na fase dos salvadores do Brasil, na fase dos que resolveram o governo de retação por decreto. Isso nós combatemos fortemente. E combatemos agora, o que me parece, uma irresolução constante no presidente. Temos mais receio, porque começa a faltar credibilidade. Então, toda hora se fala na possibilidade de um congelamento, dispara a equação com a tal componente psicológica. Mas, senador, essa irresolução, o senhor atribui mais a uma característica... Eu não sei como é que o organizador de programa dá prioridade. É quem fala mais alto ou quem fala mais alto? É quem o senhor quiser. O senhor tem toda razão a essa questão da inflação, que realmente, com esses jornais falando em congelamento, provavelmente a inflação vai subir mais alguns pontos essa semana, amanhã, a partir de hoje, etc. Agora, essa irresolução do presidente, o senhor atribui mais a características pessoais dele, pessoais psicológicas, ou a falta de coordenação do governo, ou o governo está no impasse. O problema é mais pessoal ou político do governo? Eu acho que é mais pessoal. A tendência do presidente seria a de um homem que conseguisse harmonizar todo mundo, colocar embaixo das suas asas e todos ficarem quietos. Então, ele começou a fazer concessões sistemáticas nesse sentido. Vamos ser sinceros e honestos. O PMDB, com 17 ministérios lá, jamais assumiu a responsabilidade de governo. A Frente Liberal, com o resto dos ministérios, exceto os militares, também, por seu turno, se dividiu, desde logo, em duas facções. Uma que está agora dentro da comissão da tal CPI da corrupção, com a maior insistência acusatória possível. Parece até um delírio acusatório. Então, isso é que eu acho que o presidente, em parte, eu justifico, e ainda respondo, então, em parte, eu senti que o presidente era, de algum modo, um homem que, enquanto não se fixou o seu mandato, ele foi um homem prisioneiro de dois partidos que dele tiraram tudo no seu governo e não assumiu a responsabilidade de governo. Eu não tinha como fazer oposição no Senado, porque a primeira pessoa que fazia oposição no Senado era o senador Fernando Henrique Cardoso. Quando ele acabava de atacar o governo, o senador Piarelli atacava o governo e eu dizia parabéns, palmas, eu apoiando. Eu só vou fazer um esclarecimento. Quando houver duas perguntas, ao mesmo tempo, o senhor olha aqui para mim, que eu encaminho. Mas eu queria aproveitar uma pergunta do William Ack, muito interessante, sobre essa diferença entre os programas do PDS e do PMDB. O senhor tem saudades do governo Figueiredo? Mas o que tem uma coisa com outro programa? Em relação aos programas que foram aplicados pelo PDS nos governos anteriores... Não, mas os governos militares não aplicaram o programa nem da Arena, nem do PDS. O nosso programa, que indiscutivelmente é o melhor e mais avançado programa do chamado Partido Burgueso, o Partido de Quadros, não foi aplicado por uma razão muito simples. Os presidentes não saíam do bojo dos partidos. Então, eles, no máximo, toleravam o programa em si. Por exemplo, eu propus ao presidente Figueiredo para dar logo consequência concreta ao programa que nós tivéssemos a participação de empregados na gestão de empresas públicas. O que a Constituição acaba de fazer agora nos órgãos públicos? Mas bem, sugeria até Siderúrgica Nacional, Petrobras, empresas de grande porte. Não conseguíamos, porque aquilo ali soava como uma blasfêmia. Isso, entretanto, está no programa do Partido. No programa do Partido de tal modo que um dia o jornal Globo, logo depois que o Partido publicou o seu programa, fez um editorial dizendo que o nosso era marxista. Eu acho que ouviram cantar o galo... O senhor defende a permanência das grandes estatais, das empresas públicas, ou o senhor é essencialmente privativista? Não, eu não sou essencialmente privativista. Eu não sou essencialmente também partidário do coletivismo. Acho que há empresas estatais e empresas estatais. Eu, por exemplo... Quais são as que o senhor fecharia agora? A que fecharia? Agora. Não, eu preferia dizer o senhor fazer melhor, as que eu manteria. Quais o senhor manteria? Eu manteria a Petrobras, pela qual me bate desde capitão. Não por Petrobras, que ainda não existia, mas pelo princípio do monopólio do petróleo. Acho que ela vai bem. Prova uma técnica que não deixa nenhuma dúvida a respeito da capacidade de técnicas multinacionais. A Vale do Rio Doce. Eu teria todo o empenho de fazer a Vale do Rio Doce cada vez mais forte em si. Seriam duas que eu citaria como modelos. Agora, há outras que... O senhor manteria o Proalco? O Proalco nasceu no momento... Nós temos que trabalhar no momento, na famosa conjuntura. Eu vi, por exemplo, do presidente do Banco Mundial, o Mark Namara, dizendo no gabinete do ministro Camilo Pena que era o programa que ele tinha financiado com a maior alegria em todo o mundo. E até se inventou aquele slogan, você deve estar lembrado, que ele dizia assim, o Brasil é o único país que plantou o seu petróleo. Era ótimo, por quê? Porque nós tínhamos chegado a 34 dólares o preço do barril, o óleo cru, tinha chegado no spot market a 40 dólares, e o Proalco passou a ser um programa execuível econômico. A partir do momento em que cai o preço do petróleo, que chegou, se não me engano, até a 8 dólares, então o Proalco passa a ser, naquilo que eu vi pela primeira vez na minha vida, expressado pelo doutor Getúlio, gravoso. Passa a ser gravoso, que significava antieconômico, no caso. O pernamento sem condições de competitividade lá fora. Então o Proalco é um problema que surge a partir daí. Do ponto de vista de segurança nacional, isso é extraordinário. que nós não sofrêssemos qualquer tipo de boicote, etc., nós teríamos o combustível, pelo menos para automóveis, teríamos. Mas ele provocou sérios desequilíbrios na agricultura brasileira, a agricultura de alimentos foi muito expulsa, especialmente em São Paulo. Especialmente em São Paulo, por uma matéria que eu acho que o governo devia ter tido força para evitar. porque nós tínhamos tanto, tanto terreno, tanta área para aumentar a fronteira agrícola para este fim e acabamos tirando culturas tradicionais para substituir pela cultura de casa. Senador, o Isalgo tem aqui uma pergunta? Agora dois. Quem? Isalgo Sertemberg. Senador, eu queria voltar um pouco, uma expressão que o senhor usou agora no começo do programa, contando o episódio da vida do senhor, que o senhor dizia que o general disse que não ia bater continência com o coronel. Eu queria só usar essa expressão e pensar no seguinte. Há muita gente que fala que, em termos de tutela militar, do regime brasileiro político ainda é tutelado pelos militares, de uma forma ou de outra. Eu queria que o senhor dissesse, se eu concordo com isso, o senhor acha que os militares vão bater continência com os civis enquanto um regime civil, que agora estaria se inaugurando com a Constituição? Olha, meu caro Sertemberg, eu acho, em primeiro lugar, algo que eu poderia confirmar com a publicação de um pré-ensaio que fiz sobre o papel extra-militar das Forças Armadas no mundo e que publiquei no Correio Brasileiro em 1975. Seria muito interessante se eu pudesse ter isso agora para lhe mostrar o meu pensamento como está o mesmo. Infelizmente, a intervenção extra-militar, ou o papel extra-militar, dizendo melhor, na intervenção política, ela não é apenas um mal da América do Sul. Você sabe que em quase todos os continentes isto existe, desgraçadamente. E eu já dizia, e dizia ao tempo do presidente Costa Silva, que nós só teríamos estabilidade política no Brasil quando nós tivéssemos o poder civil incontrastável, o poder civil. Bem, o que é que acontece? Dentro desse meu pré-ensaio, eu chamo a atenção para a famosa frase já tão usada, tão sediça aí, da ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o militar, mas o iceberg é feito pelos civis. A componente civil do golpismo brasileiro é irrecusável. Eu era um jovem major recentemente promovido na Escola de Estado Maior e fui sucionado para campanhas, inclusive pelo doutor Carlos Laceda, pelo senhor Carlos Laceda na época, de quem eu li artigos no seu estilo, extraordinariamente contundentes. Fiz imagem de políticos, como se fosse definitiva aquela imagem, e vi conhecê-los dezenas de anos depois no Congresso, inteiramente diferente. Por exemplo, Amaral Peixoto. O senhor quer dizer que a conspiração começa no meio civil? Se não começa, se não começa, eu tenho certeza que é onde ela é mais forte. E essa componente... Onde ela é mais forte. Nós fomos puxados pelos braços para derrubar o doutor Getúlio. Eu fui orador do clube de aeronautas e do clube militar. Não podíamos sair porque nos pediu. Quando derruba isso aí, essa vergonha, etc. No dia seguinte do suicídio dele, não podíamos sair guardado à rua. Bom, agora está acontecendo o que, na sua opinião? O senhor é conhecido como um parlamentar que tem excelentes contatos bem dentro das Forças Armadas, não só porque o senhor é um coronel da reserva. Como é que o senhor vê a atitude dos militares agora frente à crise? Olha, vamos ser bem criteriosos em todos os nossos julgamentos aqui. Eu não diria que eu tenha excelentes contatos nas Forças Armadas, porque eu estou fora dela há 30 anos, e a minha turma passou, como ele disse, e já saiu. Tive alunos que chegaram a general, que me querem muito bem. Chegaram a fazer uma coisa inédita na vida militar da academia. Eu era um jovem capitão e fui eleito para mim, como uma turma, e tive que deixar de ser imediatamente, porque aquilo derrubava completamente a hierarquia. Eu ganhando, por exemplo, do general Marechal Mascarenhas, e do general Brilhante, não podia continuar. Então, essa gente se ligou muito a mim. Todos eles já passaram. Hoje, para mim, o contato que eu tive, quando fui convidado, junto com o Fernando Henrique, com Álvaro Vale, com Fogaça, para ir à escola de Estado-Maior, o que eu achei excelente, fazer debate sobre doutrina política. A impressão que eu tenho, pode estar um pouco desatualizada, porque eu estou fora de lá há 20 anos, mas a impressão que eu tenho é que prepondera na vida militar a ideia do respeito exatamente ao poder civil. Agora, que o poder civil não se faz respeitar. Senador, só queria conversar. Aí que entra o problema. Nessa linha. Como o poder civil não se faz? Quando ele administra o país mal, quando ele proporciona a corrupção, quando ele entra pelo jogo de clientelismo político do mais baixo possível, então isso afeta imediatamente, não apenas o militar, afeta o senhor. Afeta aqueles que fazem opinião pública, afeta a classe média. E a classe média está dentro do exército. Senador, esse não foi um dos componentes que acelerou o golpe de 64? Ele está presente ainda hoje? O senhor chama golpe, eu chamo movimento. Eu preferia ele que chamasse movimento. Movimento, senhor. Senador, e foi por isso que... E é um dos componentes? Foi, é. Só um momentinho. Essa é a mesma situação. Então, nós temos... É estranho como se verifica isso. A partir de um certo momento, por exemplo, eu assinava uma revista chamada Freedom House, uma organização norte-americana não governamental. Ela faz uma análise dos países do mundo que vivem em regime livre, semi-livre e regime autoritário. Então, houve um ano que ela dizia, este ano foi muito bom e muito frutuoso para os generais, porque tinham dado golpe em vários continentes. Feito muito bem. O senador, o senhor quer dizer? É, deu golpe. No caso, por exemplo, nós admitimos... Porque eu não chamei exatamente de golpe, porque vocês civis nos tiraram dos quartéis. Senador? Senador. É um pouco diferente da quartelada, por exemplo, de conquistar essa república. Senador, quando o senhor... É bastante diferente. Então, eu ainda tenho, talvez, um eufemismo. Senador, quando o senhor se espere, você, se civis... O Ricardo Couto está nessa linha e ele queria fazer uma pergunta. Senador, eu não vi que o senhor tocou no ponto. Eu nunca vi tanta avidez em cima de um passarinho só. O senhor tocou no ponto que eu acho muito importante. Toda vez que tem um problema no país, se fala em retrocesso, perigo do retrocesso, o senhor tocou nesse ponto agora. Inflação, corrupção, desgoverno. De alguma forma, a situação atual, lembra o senhor, a situação pré-64? E hoje, se houvesse um golpe no país, se houvesse o tal do retrocesso, partiria da onde? Da onde o senhor teme que vence? Eu acho que hoje nós temos uma sorte, pelo menos. O quadro é até pior em certos aspectos. No tempo do governo do presidente Goulart, não houve greve de serviço público. Não houve greve de atividade essencial nenhuma. Enquanto, aquilo alarmou a direita brasileira, alarmou o conservadorismo brasileiro, etc. Hoje, existe tudo isso. A inflação começava a chegar a 100%. O presidente... Não, havia uma expectativa de 144% em 64, considerando que os três meses iniciais de 64, já tinham acumulado 24% de inflação. Hoje, se faz isso num mês. Bom, se for certa razão, eu posso concluir. Eu sou de Santos, lá não funcionava. Hospital, transporte, porto, tudo parava. Tudo serviço essencial parava todo dia. Sim, mas eu estou me referindo a serviço público e funcionário público. Não havia greve. Não havia greve de professor, não havia greve do médico dos diversos institutos, da época de Santos. O quadro hoje, nesse sentido, é pior. Mas acontece que eu acho que as Forças Armadas, e aí nós voltamos um pouco à pergunta que me foi feita ainda há alguns momentos, as Forças Armadas, pelo fato de terem ficado duas décadas representadas no poder por um general que era o presidente, e como elas tiveram a sorte ou o azar de a segunda década ser muito pior que a primeira, que houve envolvimento do problema mundial que permeou o caso brasileiro, elas estão devidamente vacinadas, eu creio. Então, elas não se interessam... Inclusive contra o doutor Leonel Brizola, senador? Um engenheiro. Um engenheiro. Um engenheiro não é fantasma. O senhor acha que ele não é mais um fantasma dentro das Forças Armadas? Se você tivesse a chance de colocar nesta cadeira aqui, em vez de mim, uma figura muito mais interessante para vocês, muito mais brilhante, que é o general Figueiredo, você ouviria uma resposta talvez tranquila. O senhor acha que o general Figueiredo representa esse pensamento das Forças Armadas? Mas se o seu colega acha que eu tenho ligações ainda especiais e privilegiadas da Força Armada, imagina o presidente Figueiredo. Não, senador, você está fugindo da pergunta. Não, eu não fujo da bola. Em relação ao ex-governador Leonel Brizola. Eu não fujo da bola, nem sou o juiz francês que deu o pênalti contra nós. Nenhuma coisa nenhuma. O senhor acha pessoalmente que ele é um fator de intranquilidade? Ele é um fator de intranquilidade, sabe em quê? Porque, para a oficialidade mais antiga, quem em 61 ouviu pelo rádio a exortação que o engenheiro Brizola fazia para os sargentos tomarem conta dos quartéis e, se necessário, matar os seus oficiais. Mas ele tomou um banho lustral, não no Uruguai. No Uruguai, ele tomou um banho campal. Mas fora do Uruguai, tomou um banho lustral na Europa. Ele aprendeu um pouco de social-democracia. Ele hoje é amigo de um homem como o Will Brandt, como o Mário Soares, como o Mitterrand, acho que até o François Mitterrand, o Tom Tom da França o trata bem. Então, ele compreendeu que aquela linha que ele adotava, eu tenho essa impressão, não é mais aquela que ele deve adotar. Dá-se me treino. Você está fazendo campanha contra ele. Eu? Por favor. Depende. Depende da sua interpretação. Eu estou achando que ele mudou de tom, que não é mais o carbonário do passado. Já, impede o interesse. Ah, é? O senhor está a favor, mas não a ponto de fazer uma aliança política com ele. Não. Não, senhor. O senhor se convocou agora. Realmente não tinha sentido. Eu não seria eu se eu fizesse uma aliança política com o engenheiro Brizola. Falou-se muito nisso. Aí, em Brasília, um colega seu, que eu ouviu do presidente, teria ouvido do presidente Figueiredo, que o ideal da chapa era Brizola comigo. E quando nós estávamos na constituinte, o pessoal dele conversava muito comigo sobre isso. Eu digo, resta agora conversar a área militar para perguntar se aceita que eu seja um candidato de vice do doutor Brizola. Aí, sim, que eu teria amigos aos quais eu teria que dar satisfações pessoais. Mas eu acho que a nossa diferença é que eu tenho. O senhor contigo, então, nesse momento, a ligação com a área militar. Mas eu não neguei que tenho. Eu disse ao seu colega que eu não tenho me privilegiado. Por exemplo, eu não recebo sequer telefonemas especiais do meu ministro. Foi meu colega quase de turma, uma turma na minha frente. É o meu querido amigo, o general Leandres. Mas ele telefona para vários deputados, conversa. Já almocei com ele uma vez, coletivamente. Não frequenta a sua casa. Não tem, portanto, essa condição privilegiada de receber informações com uma linguagem mais vulgar e mais baixa. O gaúcho chama informação de cocheira. Eu não entendo. Eu acho que alguns civis têm bem mais contato com a área militar do que eu. Eu queria retomar uma questão da inflação, da crise econômica, que corrói todos os salários. E, sem querer fazer nenhum trocadilho, o senador Passarinho é realmente um animal político anfíbio, porque ele é político e também é militar. Como é que o senhor viu o recente reajuste salarial maior para os militares com uma tentativa de recolocar a questão do imposto de renda, cobrir o imposto de renda dos militares? O senhor tem uma responsabilidade muito grande, porque é um homem que tem crédito, é um homem capaz, está seguro do que está dizendo. Esse é um noticiário que circulou nas primeiras páginas de todos os jornais de crédito do país. É uma pena, é uma pena, porque eu lhe faço a pergunta, porque eu mesmo perguntei para o coronel, que é o... Eu chamo de adido, né? O coronel que é o assessor parlamentar do Senado. Senador, houve um reajuste relativo às gratificações dos últimos dias. Pois é, aí que vem. Um decreto do presidente reajustando as gratificações dos militares. O que ele me explicou, o que eu estava dizendo ao seu colega, foi exatamente que para evitar aquele desconto inicial de folha de imposto, que eu não entendi, vou lhe dizer, ainda preciso reestudar isso, ele fez uma modificação na estrutura do vencimento. O soldo era muito baixo, como se sabe, e as gratificações e indenizações eram maiores. Então, houve uma reformulação disso, de maneira a impedir que o imposto de renda sobre a fonte, desde logo, gravasse o salário. Então, teria sido uma modificação nesse sentido, mas nunca um aumento isolado para os militares. De qualquer modo, me parece que o espírito da pergunta do Nars foi no sentido de que, toda vez que os militares fazem um movimento por aumento do soldo, dos vencimentos, o barulho é maior. E toda vez que os civis... Se você conceder a verdade... Nós tivemos aí o exemplo Se você conceder a verdade, você vai verificar que há até um certo pudor por parte de militares nesse sentido. Eles, de modo geral, dependem das suas categorias hierarquizadas. Então, eu enfoço. O Estado maior das Forças Armadas trata do problema. Você não poderia ver, naturalmente, passeata de sargento, de soldado, de cabos, de tenente, não tem cabimento. Então, eles sofrem na carne, confiam em que os seus superiores resolverão o problema. O que aconteceu com o Brigadeiro Paulo Camarinha foi um exemplo disso. De quê? Da saída do Brigadeiro Paulo Camarinha naquela questão da discussão da URP. O Brigadeiro Camarinha não foi objeto de uma exoneração pelo que disse, mas sim por ter dito. Senador, o senhor deu grande ênfase em termos de situação política e Estado a greves no serviço público. Eu queria saber se o senhor pessoalmente é contra a greve no serviço público e se o seu programa, o programa do PDS, como é que o programa do PDS examina essa questão? Eu vou responder a primeira parte logo da pergunta. Eu sou a favor até da sindicalização do serviço público. E vou lhe dizer por que, senhor. Porque quando eu passei pela Previdência e trabalho a primeira vez, em 1967, a estrutura salarial, a referência 1, era compatível com o salário mínimo. A 2 já era um salário mínimo vírgula qualquer coisa a mais. A 3 e assim ia sempre subindo. Quando em novembro, 15 de novembro de 83, eu assumi de novo a Previdência, 17 referências estavam achatadas no salário mínimo. 17. e ficavam muitas vezes abaixo do salário mínimo. Então, houve uma legislação que obrigava, quando o salário mínimo ultrapassava o vencimento do servidor público, ele recebia um abono para igualizar. Então, veja por que se deu isso. Porque não tinham voz. Porque não tinham capacidade de negociar. Não podiam argumentar porque eles, como os militares, não podiam ter sindicato. Os militares, eu concordo que não devam ter. São voluntários, é uma atividade completamente diferente, não podem ter. Agora, os civis, eu acho que através das suas associações, eles já estão fazendo. Então, por que não admitir? A Constituição não admitiu a sindicalização, admitiu a associação. E eu acho que isso levou a uma deterioração violenta do salário do servidor público. No Pará, no passado, quando o secretário de servidor federal publicasse a fotografia dele no aniversário, faz anos hoje, funcionário federal, não sei o que e tal. Depois, o pessoal pediu para publicar a fotografia porque os credores iam em cima. E a greve, o serviço público, senador? E a greve, eu admito também que ela seja feita. Eu negociei com o grevista. Eu estava operado aqui em São Paulo. Negociei, o ministro da Previdência, negociei primeiro, uma hora e tanto com o médico residente, disse a eles, os senhores sabem que eu estou há quatro dias no pós-operatório, com sonda na vestida, sabem ao que estão submetendo, mas eu vou negociar. Bom, negociei, eles saíram, entraram os funcionários. E o meu cirurgião me disse, a mesa lá em cima está pronta, o senhor pode continuar, mas a mesa está lhe esperando lá em cima. Então, se eu negociei no passado, se desde o governo Figueiredo se faz isso, por que não reconhecer o Brasil real? Foi o que nós fizemos. Eu fui profundamente atingido pelo grupo patronal. E o que eu defendi foi um encontro do texto da Constituição com a realidade brasileira. Eu prefiro ter uma realidade respeitada do que um texto desrespeitado permanentemente. Agora, o que eu não posso fazer é defender a greve pela greve, o grevismo como tal. E vamos pôr à prova exatamente a capacidade de líderes sindicais. Você imagina amanhã um líder sindical que vai fazer uma greve no serviço básico de água, de fornecimento de água para as casas. Ou de luz, ou de coisas essenciais dessa natureza. Ele sabe que a sociedade vai se revoltar contra isso. Então, ele vai pensar duas vezes. E isso me parece bom. A Constituição vai pôr à prova quem é verdadeiramente líder sindical e quem é apenas aproveitador. Nós temos agora uma pergunta aqui do William Otto do Jornal da Tarde. Bem dentro dos setores políticos que o combateram alguns anos atrás, a sua opinião hoje é extremamente respeitada. Sua capacidade analítica da política brasileira é tida em grande conta em Brasília. Talvez pelo fato de que a sua coerência ao intelectual o obrigue muitas vezes a dizer aquilo que talvez até politicamente não lhe interessasse. O senhor acha que o general Leônidas daria um bom presidente? Tendo sido colega do senhor, desde quando ele sonha com isso? Não, se ele sonha eu não sei. Se eu não tenho intimidade de almoçar com ele, quanto mais acompanhá-lo na cama durante o sonho que ele tinha. Não tem sentido. Agora, que ele seria o homem qualificado? Seria. Apenas eu cometi talvez a imprudência de dizer a um colega assim, como vocês perguntam em Brasília, que eu não achava clima no momento para uma candidatura do tipo Dutra, que seria o caso. o Leônidas não é o homem que está pensando em movimento ou golpe ou o que seja, já que a revolução está dominada, é uma palavra que só pode ser usada para revoluções socialistas. Então, vamos chamar de golpe ou movimento. Não tem revolução burguesa. E a revolução, não vou entender, é alguma coisa que se faz, em primeiro lugar, com profundidade, radicalização e em curto tempo. Senão, é a evolução. E aquilo se fez. O Brasil se modernizou rapidamente a partir de 1964. A modernização do país foi indiscutível. Eu vejo hoje quantas pessoas que dizem, ah, passamos a oitava economia do mundo, o doutor Tancredo diz isso, o doutor Sanei diz isso, etc. Não foi bom em matéria de distribuição de renda, mas foi bom sair do 48º para o 8º. Senador, mas o ideal numa revolução não é ser exatamente boa na distribuição de renda, senador? Não, o ideal, você acabou de colocar, o ideal é alguma coisa que a gente procura atingir. Mas, uma vez eu disse isso, que ia citar, não textualmente, Machado de Assis, mas usei uma frase entre os sonhos do poeta e as flores do jardim, é o muro da casa. Então, o ideal deve ser isso, é o muro da casa, o ideal bate no muro da casa. Senhor, por favor, por favor, dirim mais, administra a dúvida. Senador, o Congresso passa agora a ser responsável pelas decisões econômicas do país. O senhor que tem vivência do Congresso, como é que isso vai ser? Vai ser uma grande confusão, a coisa vai ser demorada, vai se perder eficiência na tomada de decisões, a coisa vai melhorar. Como é que o senhor vislumbra esse quadro? Eu ponho na lembrança uma leitura antiga de um livro dos seus portados, que se não estou equivocado, chamava-se A Pré-Revolução Brasileira. Onde ele mostrava a sua frustração de ter visto o seu plano trienal, que foi o primeiro plano que se fez. Primeiro houve o plano salto com o Dutra, mas não tomou exatamente o nome de um plano de planejamento. Esse foi um plano trienal. E que o plano trienal tinha se desfigurado completamente a partir do momento que foi apresentado ao Congresso. Prazo aos céus que as mentalidades hoje serão diferentes. Que o deputado resolva votar uma estrada que não faça benefício a ele, mas faça ao Brasil como um todo. O senhor acredita nisso? Eu ponho grandes esperanças e grande receio. Senador Jarbas Passarinho falava sobre os poderes do Congresso, o papel que o Congresso vai ter agora depois da promulgação da nova Constituição. E o nosso companheiro Isalto Sardenberg tem uma pergunta nessa linha. Senador, em fevereiro desse ano o senhor fez um discurso bastante célebre, Nove Laudas, no qual o senhor falava de um perigo que ameaçava o senhor até falou do tecido social brasileiro, um imenso perigo, que era identificado como um confronto entre a Constituinte e o governo a propósito do mandato de Sarney. No caso dessa Constituição nova que será promulgada agora dia 5, atribuindo poderes bastante fortes ao Congresso, o senhor acha que não existe a possibilidade de um confronto novamente entre o Congresso e um governo que não esteja ligado como tem a maioria, por exemplo? Essa ameaça de ruptura não vai continuar existindo? Não, não creio, em primeiro lugar, não creio que o doutor Saulo Ramos seja tão forte. Em primeiro lugar. Segundo, você me dá uma chance para poder completar a pergunta do seu colega da PUC sobre os 5 anos que eu votei. E aí sim, e que talvez houvesse ameaça de um confronto porque nós, nós quem? O presidente Ulisse Guimarães do maior partido, não do Ocidente, mas do Brasil, o senador Marco Maciel, PFL, eu pelo PDS e Paiva o ministro pelo PTB. Os quatro partidos somados davam 90% da constituinte. O ministro Brossard nos chamou, pediu que fôssemos a ele e então nos comunicou formalmente o seguinte, que o presidente o autorizara a nos dizer isso, que ele achava que tinha direito a seis anos. A construção que tinha, pela qual eu tinha sido eleito, me deu oito anos de congresso, deu seis anos a ele. Foi a que ele jurou defender, foi a que eu jurei defender. Bom, mas ele concordava plenamente em reduzir o seu mandato para cinco anos para fazer mais rápido a transição. mas se votassem quatro anos, ele consideraria isso uma agressão de ordem pessoal que o inabilitaria para continuar governando. Então, ele tinha dois caminhos, isso dito com todas as letras e da maneira expressiva, como sabe, se pronunciava o ministro Brossard. Ele dizia que teria ou de bater no rumo do judiciário, ou renunciar. E antecipor, é o judiciário, ele não vai entrar na renúncia. O senhor não acha, senador, que o presidente passou grande parte do mandato dele preocupado apenas com isso? Um momentinho, se você me permite para concluir, isso é importante. Quer dizer, o que é que passou na minha cabeça e dos outros? A partir do momento em que houvesse uma renúncia, nós não votássemos cinco anos, e muita gente votou quatro sabendo que nós íamos votar cinco para garantir, então garantir a fachada deles, haveria o quê? Pela Constituição que estava em vigor, está até o dia quatro. Haveria necessidade imediata de eleições gerais, de eleição para presidente da República. Corrijo. Em 30 dias, presidida por quem? Pelo Ulisses, se não quisesse, Humberto Lucena, se não quisesse, o presidente do Supremo. E aí sim, nós tínhamos, ou teríamos, um problema talvez relacionado com uma convulsão social, porque a eleição direta seria para completar o mandato. De um modo geral, esses candidatos estão aí, não querem completar o mandato de um ano, um ano e meio, mas surgiria alguém que pudesse, desejasse fazê-lo, e nós tínhamos que ter uma campanha eleitoral baseada nisso aqui, a televisão. Em 30 dias, seria a televisão. Aí na televisão, começaram, na televisão ganham fulano, fulano é que tem mais capacidade de ganhar na televisão e tal, então vai ter um presidente que vai ter provavelmente alguns sérios problemas. Bom, então eu usei, me dei o luxo de usar aí, na Constituição falando, na Constituinte falando, eu disse, eu me lembro de uma citação que Raimundo Arrond fez, a Max Weber, quando ele disse que o Max Weber falava em dois tipos de ética, a ética da responsabilidade e a ética da convicção. Alguns votam pela ética da responsabilidade, da convicção. A gente achou que era quatro anos, devia diminuir quatro anos. Eu tive que votar pela ética da responsabilidade. O que é que acontecerá se eu votar para quatro anos? Então eu não vejo hoje nenhum tipo de ameaça semelhante. Eu vi naquela altura, hoje eu não vejo. Mas essa convulsão, ela foi plantada pelo presidente, porque quando o doutor Tancredo era vivo, o próprio presidente sempre disse, logo que ele assumiu o cargo, perdão, logo após a morte da Tancredo, ele reconheceu que o mandato dele seria de quatro anos. Se ele mudou de ideia no meio do caminho, a responsabilidade por essa convulsão seria só do presidente, mais ninguém. Sim, e seria bom nós testarmos isso para saber se ele realmente estava fazendo até, como alguns colegas dizem, esse chantagem, seria bom testar. O julgamento é dele. Então seria muito interessante que passado um ano e pouco mais, aqui neste lugar, que me lembrou do Tribunal de Nuremberg, vocês sentassem aqui o ex-presidente Sarnia e perguntassem para ele. Agora eu fiquei diante de um fato, o fato que eu não acho que ele, o ministro da Justiça do seu governo, e mais ainda, você veja que era tão séria a coisa que o doutor Ulisses se traiu. O doutor Ulisses voltou-se para o ministro Brosser, mas ele disse isso com todas as letras, disse sim. Mas eu já disse a ele que isso não é solução, esse é problema. Então ele já tinha conversado sobre o assunto. Eu já sabia, o ministro já tinha. Senador, o senhor acha que o presidente tem o direito de forçar as pessoas a passar de uma ética de convicção para uma ética de responsabilidade? Eu não sei se ele tem o direito, eu tenho o dever. Senador, nas últimas eleições, os candidatos do PDS só faziam propaganda com o nome, escondendo muitas vezes a legenda. Agora o mesmo acontece com o PNDB, pelo menos aqui em São Paulo. Eu preciso saber, o senhor, o que aconteceu? Só a oposição da vota no Brasil, porque se dizia que o PDS ia acabar alguns anos atrás. E agora o PDS está na frente em São Paulo e os adversários que estão no governo estão escondendo a legenda. O que aconteceu? Nós temos perspectiva de vitória em quatro, de quatro a seis capitais, quatro é mais provável. Algumas cidades importantíssimas, por exemplo, em Minas Gerais nós temos a garantia praticamente de vitória em Juiz de Fora e em Uberlândia. No Maranhão, que o doutor Sarney não vai gostar, nós vamos ser vitoriosos em Imperatriz, então o partido realmente revigora-se, não digo renato. Isso atribui à ressurreição do PDS. A comparação, quando você faz a comparação entre o que é e o que é, quando você ouve os discursos e releia o discurso, seria bom que o Sadenberg relesse alguns discursos, não apenas o meu, mas relesse alguns que estão aí hoje como candidatos dentro do PMDB e visse entre a palavra e a ação o fosso, o abismo que houve e o povo julgou. Acabou achando que não era tão mal o passado. Agora, isso que você fala, tem inteira razão, foi a covardia de algumas pessoas do PDS. Tinha medo de aparecer com a legenda do PDS. Você não sabe o que eu sustentei este ano e tanto como presidente do PDS. Primeiro, quando o abenço Peixoto se licenciou e agora votado na convenção para manter a legenda. Porque todo mundo achava que devia mudar a legenda. Mas mudar o sabonete é o mesmo, muda o envólucro, vai valer. Então, é preciso ter a coerência de ficar no lugar com uma posição sem o benefício do império do poder, do poder conservante. Senador, Paulo Marcon. Falando nessas revoluções a que o senhor se refere, nós estamos assistindo aí no Chile uma situação bastante diferente da situação brasileira. Lá, os militares, na pessoa do general Pinochet, continuam no poder e vivemos aí a antivéspera do plebiscito que deverá definir se ele vai continuar com mais oito anos ou não. E há uma polarização e uma radicalização muito grandes na campanha chilena. E nós estamos vivendo aqui no Brasil uma situação bastante diferente, onde o governo não é exatamente um governo militar. Claro, não há nenhuma ideia de que o presidente Sarney represente efetivamente um grupo militar unificado. E, de outro lado, uma campanha política extremamente apolítica. Isso me espanta o horário eleitoral gratuito aqui em São Paulo, onde todos os candidatos se declaram não serem políticos, nunca tiveram nada a ver com isso e não sei nem por que estão ali disputando. Qual é o caminho que o senhor acha mais, vamos dizer assim, positivo para uma nação, independente de ser o Chile ou não? Quer dizer, lá, de alguma maneira, as coisas estão claras. Tem gente contra e gente a favor. E aqui a coisa está extremamente confusa. Todo mundo é oposição ao governo Sarney, ninguém é político, todos os partidos estão se propondo a assumir o poder e a coisa fica confusa. Eu posso ir para o caminho um pouco doutrinário, para a sua pergunta, que nem seja isso. Em primeiro lugar, eu sou visceralmente contrário ao totalitarismo. Provei o autoritarismo e não achei bom, é claro. Só é bom quando está do lado do chicote, do cabo. Quando está do lado do látego, não é bom. Bem, sonho com a hipótese de uma sociedade estável, como eu disse, que desgraçadamente na nossa América Latina só temos tido momentos de democracia. Tínhamos Uruguai como grande exemplo, era uma das grandes das nações que se apresentavam como grande exemplo, e o Chile. O Chile tinha mais de 36 anos, se eu não me engano, sem qualquer incursão militar no seu governo, na sua parte política. E resta hoje Costa Rica, pessoal que ainda está mantendo o governo de natureza democrática. Agora, senador, dentro daqueles critérios que o senhor enumerou agora há pouco, o senhor acha que no Chile o que aconteceu? Foi um golpe ou um movimento? Eu acho que no Chile iniciou-se como um movimento, porque o que eu caracterizo como um movimento, diferentemente do golpe, que a sua nenhuma intenção de ser irônica coloca o problema, é exatamente a presença da sociedade civil no movimento e a ausência da sociedade civil na quartelada, no golpe. Só que no Chile foi a sociedade civil norte-americana, não é, senador? Foi o movimento norte-americano executado no Chile. Qualquer um de nós que quer ganhar palmas fala coisas semelhantes. Não, mas no Chile é típico, o financiamento do golpe pela ITV e coisas assim. Eu lhe confesso que eu não conheço o assunto com a profundidade que o senhor conhece. Eu visitei o Chile em 82 e estive com o presidente da Corte Suprema que me disse exatamente algo muito diferente do que o senhor está me dizendo. Inclusive, disse assim, o Allende caiu em grande parte porque cerca de 5 mil sentenças judiciais ele não cumpriu. Descumpriu. Fiz questão completa de descumprir. Bom, e ele tinha sido eleito como o senhor sabe com uma minoria. Ele tinha sido eleito com 30 e poucos por cento da votação. A democracia cristã perdeu a votação e o grupo radical somado com a democracia cristã daria cerca de 70%. Mas eu queria que o senhor completasse. Mas eu ia completar a resposta do Marcon que eu fiquei. Eu procuro ser um centro educado. Eu me chamar, eu volto. Então, eu me perdi um pouco em relação ao que você dizia. O senhor dá muita oportunidade para perguntas. Por favor. Eu me lembro de uma palavra que me disse o Sarney, o presidente Sarney, vou acabar com essa intimidade. O presidente Sarney me dizia quando visitou o Peru, ele ficou escandalizado porque o presidente Alan Garcia dizia assim, o meu problema aqui são os militares, eu tenho que resolver o meu problema porque esses militares não... E ele dizia, pois olha, o meu é o contrário, é só quem não me dá problema são os militares no Brasil. Bom, então, uma diferença grande. Segunda diferença, quando vocês falavam sistematicamente em regime militar, eu só me lembrava de quando o ministro da Educação visitei Lima numa conferência da Unesco. e Lima era o presidente militar, que era o Velasco Alvarado, que se dava o luxo de dizer assim, inclusive para nós, recebidos nas delegações, os chefes de delegação, ele dizia assim, é o governo de las fuerzas armadas e del pueblo do Peru. A força armada na frente é o povo do Peru. E curioso que ele estava pondo em execução alguma coisa que me tinha impressionado muito com a doutrina, que era o solidarismo, que era um terceiro caminho entre o capitalismo e o capitalismo liberal, ou chamado selvagem, e o coletivismo marxista com os erros de ambos os lados. E o governo que seria o Carlos Delgado também? Também. Exatamente. E nesse estudo, se você quiser sofrer um pouco, eu lhe mando, está escrito e ele está citado. Esse pré-rensaio que eu chamei. Então, o problema do governo militar era tal ordem que eu fui conversar com o ministro da Educação, o ministro general Fardado. Todos no ministério Fardado. Passou uma senhora a paisana, não sei se era sargento, mas era a única que estava a paisana. Então, isso era um governo militar realmente do Peru, totalmente tido como tal. E vi na Unesco, em Paris, o ministro das Relações exteriores dele, Fardado, fazendo um discurso num mal-estar terrível lá. Um mal-estar meio hipócrita, porque enquanto causava um mal-estar com o general peruano que estava representando o governo, não causou nenhum mal-estar o Arafat chega lá com duas granadas colocadas na larga, como é, e visivelmente armada. O senhor quer dizer também, senador, que os militares brasileiros nesse mesmo período eram um pouco mais civilizados? É, eram, são e serão. Mas o senhor não acha que foi exatamente esse o motivo do fracasso do governo militar no Brasil? O fato do governo militar se travestir de governo democrático? No fim, ele acabou nem sendo nem militar e nem democrático? Não, eu não acho que tenha sido isso. Isso nós levaríamos muito tempo para conversar a respeito, porque eu também tenho cá minhas ideias. Eu acho que nós tivemos duas décadas diferenciadas, claramente diferenciadas, no regime. A primeira década foi de sucesso, foi de êxito, de bom sucesso, porque o sucesso é neutro em si, de bom sucesso. A segunda foi desastrosa. Então, por quê? Assim como se deu no período regular, a economia mundial era boa, era próspera. E o Brasil chegou a crescer negativamente, 1,6% negativo do PIB real. Bom, no primeiro período nosso, a economia era próspera, quando o Brasil se modernizou, e soube crescer mais do que crescia o Japão, em percentagem, claro, valor absoluto. Mas foi uma época justamente de militarismo assumido, não é, senador? Não, ele nunca foi tão assumido. Ele foi assumido mais nesta época devido exatamente àquilo que o Prestes muito lucidamente chamou de aventureirismo militar golpista da esquerda. Então, as ações armadas da esquerda levaram à radicalização e à rigidez do regime. Daí surgiu tudo isso e nós mergulhamos na OIS-5 durante 10 anos. era um engano porque a ação armada da esquerda não tinha força para derrubar o Estado do Corpo. Então, estamos nos desviando talvez um pouco do problema. Então, na segunda década, justamente se deu o contrário. Dois choques violentos do petróleo, o segundo choque foi muito pior do que o primeiro, a economia mundial entrou em crise, o mundo tinha feito uma civilização baseada no petróleo barato. Você deve estar lembrado da barrainha da Holanda pedalando para economizar gasolina e etc. Veja uma pequena diferença. Em 1963, nós comprávamos 800 mil barris de petróleo por dia para o consumo brasileiro, importados. Pagávamos com um terço do que o café exportava. O café exportava 2 bilhões de dólares, com 600 bilhões e tal, nós pagávamos 800 mil barris por dia. Em 1981, nós estávamos comprando os mesmos 800 mil barris por dia porque tínhamos crescido a produção interna. Como é que pagávamos? Com 11 bilhões de dólares. Todo o café, toda a soja, todo o minério, todo o açúcar e ainda não pagávamos a conta de petróleo. Então, realmente, isso abalou a economia brasileira como reflete uma economia dependente, desgraçadamente dependente, uma economia superior. Senador, a lucro grado nós vamos perder o nosso lugar que foi construído durante um governo que o senhor participou e defendeu. Agora eu lhe pergunto. Eu receio. Não sei nem se longo. Eu completo a pergunta. É grande parte da situação difícil que nós vamos ainda viver do ponto de vista internacional e o senhor é um dos poucos parlamentares que se preocupa com a situação internacional também. Deve-se a uma atitude frente à economia internacional, frente à economia mundial, justamente criada no período em que o senhor participou do governo. O senhor defendia, por exemplo, a Petrobras. Sem querer atacar o problema das Petrobras, eu lhe levanto o problema da autarquização do país ou do excessivo fechamento em relação à economia internacional. O senhor não se sente de certa maneira corresponsável pela situação atual que na sua visão nos leva a perder o lugar que o senhor ajudou a construir? Eu sempre tive o cuidado de não fugir de responsabilidades que assumi. Algumas até, não digo violentando totalmente o meu problema que se fosse de honra, não, eu sairia. Mas violentando o problema de concepção doutrinária. A estatização que o país sofreu em determinado período, onde eu não fui ministro e também não fui líder, foi violentíssima. No governo do presidente Gásio? É, no governo do eminente presidente Gásio, eu estive na face oculta da lua. Então, não tive grande participação. Mas fui vice-líder de Petroni por insistência dele, diz ele, por insistência do presidente Gásio. E, na ocasião, inclusive, eu falei contra os contratos de risco e Petroni me disse, olha, está iminente, você é um vice-líder, vai falar, você fica com a vice-liderança, mas eu vou falar contra os contratos de risco. Que eu acho que a Petrobras, nesta altura, eu tinha passado três anos na Petrobras, ávido de achar petróleo na Amazônia, por exemplo, foi um fracasso o problema continental. Então, nós estávamos achando, depois de sete anos de investimento da Petrobras na plataforma, estávamos achando petróleo. Nessa hora, chamam sócio. Então, eu não entendia isso. Mas, depois, quando se analisa este período, verifica-se claramente que ele foi um período que exacerbou violentamente essa autarquização que você se referiu. Eu gostaria de passar. E eu assumo, porque eu estava dentro dele, não protestei, assumo. Eu queria voltar ao Chile. Certamente, no dia 5, o senhor vai estar em Brasília, na promulgação da nova Constituição. Eu espero. Mas o senhor gostaria que vencesse que posição hoje no Chile? A continuidade do regime ou a mudança do regime do general Pinochet? Eu fiz um discurso no Senado quando o golpe militar, o movimento do Chile, tinha um ano, dois anos só de presença. E naquela altura, dizia, e me referia a Hans Kelsen, que dizia que é uma hipocrisia enorme você falar em democracia se não existe partido. A democracia é vinculada necessariamente e absolutamente à existência de partidos funcionando. De maneira que eu achei que ali, naquele momento, já era tempo de se recomeçar o trabalho, como foi no nosso caso. A nossa esperança, e eu participei de um movimento, curiosamente, pode parecer, os senhores, nós participamos de um movimento para a defesa da democracia. E acabamos, ficando 20 anos em regime autoritário. Bem, agora, o que acontecia? Eu preferiria que no Chile houvesse uma solução democrática. Acho que o presidente Pinotier, ao contrário do que muitos pensam, tem popularidade no Chile, ao contrário do fim do regime do general no Brasil. Isso vai ser provado lá e está toda a presença internacional lá para garantir contra possíveis fraudes e assim por diante. Não gostaria de ver o Chile sem uma vida partidária ativa e fazer daquilo que morrisse de virgente e definia como democracia. Ela existe onde os governados elegem os governantes livremente e as oposições podem chegar ao poder. Senador, eu vou fazer uma pergunta para o senhor mais de ordem pessoal, senador. O senhor foi ministro da Educação do trabalho da Previdência no período militar. Nessa longa passagem pelos governos autoritários, queria saber se tem algum ato de que o senhor se arrepende até hoje. O senhor se lembra de alguma injustiça que cometeu? Voluntária, não. Não me lembro de nenhuma injustiça voluntária. Ao contrário, me lembro de ter me exposto no Conselho de Segurança defendendo pessoas. Inclusive, aqui de São Paulo, sem que eu me lembre de outras pessoas terem defendido, enquanto o presidente Costa Silva pedia, e pedia a alguém que defenda essa pessoa, depois de ler daquele libelo acusatório terrível, eu consegui pelo menos evitar que tivessem seus direitos políticos cassados. Quem o senhor defendeu, senador? Defendi Israel Dias Novaes, defendi Roberto Cardoso Alves e um candidato com nome e sobrenome japonês que eu já não recordo que era deputado na equação. Yukishiki Tamura. Yukishiki Tamura, provavelmente. Os três tiveram apenas o mandato encerrado e voltaram depois o Roberto, principalmente Israel, voltou desde logo como deputado federal pelo PEN. Senador, o senhor disse aqui na outra parte do programa que o senhor foi arrancado do quartel para fazer discurso contra Getúlio Vargas, o senhor já arrepende das posições que tomou? Não, eu me arrependo apenas parcialmente. Eu não me arrependo de ter tomado essa posição, inclusive eu tinha alguma fumaça de leitura e eu nunca fiz ataque pessoal. Talvez até a pergunta do Tão se complete agora. Eu não gosto do ataque pessoal. Acho que você atacar a família do adversário, etc., isso é muito baixo, muito porco. E quando eu discutia com o doutor Getúlio, eu citei Marriten. Eu era um jovem major, fui levado para lá, como disse, esse dourador de minha turma também já era carta marcada, fui chamado para falar com o aeronáutico, eu citei Marriten quando ele dizia que o poder só existe associado à autoridade, é indissociável da autoridade. Se a pessoa que encarna poder e autoridade perder a autoridade, ele fica vulnerável quanto ao poder. E o Getúlio tinha perdido a autoridade pela ação da sua guarda pessoal, que nunca se explicou exatamente até onde Gregório foi o autor e até onde ele foi mandado fazer aquilo. Então, o arrependimento que me veio foi a consequência que foi o suicídio do Getúlio. O senhor fala com certa ênfase, senador, na modernização do Brasil durante os primeiros dez anos. Põe uma ênfase, sim. O senhor foi ministro no trabalho da educação e da previdência. Eu não vejo grande modernização em nenhum desses aspectos, nem no trabalho, nem na educação, nem na previdência. Até porque a educação, por exemplo, o senhor foi responsável pela, digamos, uma grande reforma do sistema universitário, no sentido que o senhor massificou, o senhor abriu acesso às universidades para evitar aquele tradicional problema dos excedentes, que hoje não existe mais. Eu acho que até aí houve um grande desvio, porque essa educação massificada apresentou resultados muito pobres. Não chegue a conclusão antes de saber se o senhor está dizendo a verdade. Não foi o senhor um dos responsáveis? Eu só queria que o senhor colocasse o problema e depois, sabe, se eu soubesse se o senhor está dizendo a verdade ou não. O senhor está dizendo exatamente o oposto do que eu fiz, meu caro amigo. Não fui eu que massifiquei a universidade. Foi comigo que a universidade começou a ser examinada, as escolas de fim de semana. Eu fiz 61 punições que eu fui aqui. Exatamente. Então, desculpe, não fui eu para a massificação. E o problema dos excedentes foi ao contrário. A qualidade do ensino era completamente liquidada e erudida com qualidade com o problema dos excedentes. Por quê? Porque uma universidade fazia, por exemplo, no campo da medicina 100 vagas. Era o máximo que o conselho técnico admitia que houvesse. Aí faziam o exame por grau de aprovação. Quem tivesse 3 em cada matéria e 4 no global estava aprovado. Aí matriculava o 100. O centésimo, o primeiro, entrava com mandado de segurança. Atrás dele andavam 300 mais. Então, aquilo aniquilou a qualidade de ensino. Foi isso que eu encontrei. E o que é que nós fizemos? Foi um processo dos primeiros 4 anos de... Não, veio de antes. Não ponha para cá. Veio de antes. Eu era, ainda, nem pensava fazer política e via as passeatas na rua com os excedentes. Os excedentes tiveram madrinhas e padrinhos importantes nesse país. Não foi de 64 só, não. Continuava, infelizmente. Então, eu achei que eu devia resolver o problema dos excedentes em si. E o problema dos excedentes como é que eu solucionei? Eu fiz como um concurso público. Então, se faz uma prova, não tem grau de aprovação. Tem um grau de classificação. Ele passa a ser classificatório. Se há 100 vagas, os 100 primeiros são classificados. O 100 primeiro não tem porquê entrar com mandado de segurança. E, com isso, eu garanti a qualidade do ensino. Agora, a proliferação de universidades, particulares, a proliferação das universidades vinha de antes. E nós, o que fizemos? Temos um discurso, inclusive, de Roberto Santos, que depois foi governador da Bahia, que era o presidente do Conselho Federal de Educação, mostrando exatamente a nossa medida. Nós impedimos aquilo. Eu tive, por exemplo, pressão que você não imagina quanto eu recebi de pressão aqui, de São Paulo, para abrir novas faculdades de medicina. Inclusive, Araras. E eu resisti a todas. Não houve quatro faculdades de medicina que existiram quando eu cheguei. Em seguida, eu parei todas elas e criei a comissão chamada de alto nível, porque no Brasil, para a comissão valer tem que ser de alto nível. Ou então, a enquete para valer tem que ser rigoroso. Se não for, não é inquérito. E aí, fizemos a comissão de alto nível. Primeiro, medicina, depois passamos para engenharia. Fechei aqui, aqui, nessa capital, a mais importante do país, uma escola de engenharia. Agora, só fechei, depois que eu tive o cuidado de pegar os alunos e remanejá-los, porque eles não tinham culpa da falta de exação do governo central. Mas houve um grande jornal de São Paulo que me pintou o tempo todo como isso. E você, possivelmente, foi eleitor dele. Senador, eu queria que ele se acreditasse. Leu e acreditou. Houve grande modernização do país, imensa modernização do país. Banco Central, quando surgiu, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que agora ninguém põe para fora. Os problemas de telecomunicações que você verifica. Por exemplo, eu tenho uma frustração brutal, que é o Bobral. Senador, eu queria pedir licença ao senhor Eltão Gomes para remeter um pouco para os dias atuais. Inclusive, em relação a essas questões. O que o senhor considera que foi avanço na Constituinte, por exemplo, em relação à economia, mesmo em relação à ordem social, que inclui essas questões da educação, da saúde, do trabalho? O avanço foi grande nos direitos de garantias individuais e coletivos. Muito grande. é um avanço grande no campo dos direitos sociais. Ainda há pouco, eu fazia uma palestra para logistas e eu mostrava exatamente como começou tudo isso. Como apareceu na Primeira Constituição, não foi exatamente como uma reação ao poder monarco absolutista, mas havia direitos que preexistiram a qualquer texto constitucional. Depois é que aparecem os direitos fundamentais. Aqueles que o Rousseau sintetizou em quatro, a liberdade de não ter medo, a liberdade de não ter fome, a liberdade de culto e a privacidade do cidadão. Já é texto constitucional. Nós fomos mais longe nesses dois campos. No campo econômico, eu não acho que fomos longe. Temos problemas sérios. Mas no campo, por exemplo, de direito social, vamos começar por garantias individuais. O mandado de injunção, o habeas data, que eu não sei até que ponto será cumprido totalmente. que eu me lembro aqui do... Por que o senhor não sabe até que ponto? Porque eu tenho experiência em São Paulo. E quando o meu ex-colega e amigo, ex-colega de Senado e amigo, Franco Montoro, assumiu o governo de São Paulo, ele botou a boca no mundo e disse logo que ia acabar com o DOPS. E era o nosso, o meu turno. E ao que eu soube, o DOPS apenas fez uma transferência difícil. O senhor acha que essa estrutura da segurança é uma estrutura muito sólida, muito difícil de ser mexida? Houve agora mesmo um ajustamento do SNI? Não, essa é a invocada de vocês. Eu vi essa conversa, alguém falou, e no fim de agora sobre o problema de inviabilizar a Constituição. Não, o que houve foi apenas o seguinte, não pode ficar em Naube esse período. Então, aquilo que é um conselho se transforma numa secretaria. Mas quem vai decidir isso é exatamente a lei complementar que regula o assunto. Agora, relativamente a esse problema, não. O que eu receio são atitudes individuais. Pessoas que podem perfeitamente, você não pode impedir isso, que peguem determinadas fichas, façam cópia dessas fichas e levam embora. Isso pode, isso pode incrementar uma certa, uma certa clandestinidade. O governador Zé Aparecido parece que quis testar a van premier do Averdata, não é? Então, pediu uma informação sobre ele. Veio uma ficha com quatro linhas. Primeiro, com o nome dele, filiação, e dizendo, caçado num dia tal assim, não é de porquê. Senador. Então, mas o Averdata, depois eu volto a você respondendo, no campo social, as grandes conquistas obtidas, que nós tivemos, por exemplo, desatrelar o Ministério do Trabalho, o Sindicato do Ministério do Trabalho. Eu estou com uma resposta engasgada do Tão, porque ele provou que eu fui o único ministro que não modernizou o país. O senador, o que será que disse? E vou mostrar a ele como foi diferente. As universidades, como é que elas foram tratadas ao meu tempo. Mas o assunto, mas está muito ligado a essa nova forma de ensino, ao sistema de ensino universitário. E não fui o responsável, Tão, pela reforma universitária, também não fui eu. Eu fui o responsável pela reforma de primeiro e segundo grau. A lei 5692, que duvido que derrubem muito todos. Duvido. Que queiram voltar ao estudo do blá, 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 e extinguindo o trabalho manual do trabalho intelectual, para fazer uma divisão entre brasileiros de primeira e segunda categoria. Eu duvido que se volte a isso. Nós vamos agora a uma pergunta de Salto Sarvendev. Vamos lá, Paulo Marcon. Eu não resisto a tentação de perguntar para o senhor o que o senhor acha que a ficha do senhor diz, vai ser nígdo. O senhor citou o que deve dizer a ficha do senhor. O que o senhor acha que ele diz? Eu tinha grande curiosidade em saber. Vou lhe dizer, tinha mesmo. Porque, outro dia, no Senado, o senador Pão Pedro Souza disse que, um general que foi meu subordinado no Ministério, disse que eu era subversivo. Naquela ocasião, eu me atacou de subversivo. Eu acho que foi um pouco de fantasia do Pompeu, que está numa fase que a gente permite a fantasia também. Mas, de qualquer maneira, o problema é relacionado com uma colocação que, de fato, houve algo parecido. E eu tive alguns problemas com a CNI da época. Não do Médicos, curioso. Do governo Médicos, um outro CNI. Eu cheguei a dizer para ele, eu pedi audiência lá, e dizia, eu não entendo, presidente. Como é que fulano de tal serviu no seu, quando o senhor era chefe da CNI, para ser meu auxiliar, e agora, o senhor presidente, ele não serve mais, quando não houve modificação na sua conduta. Então, veja que havia um grau subjetivo muito grande de julgamento. E isso é o que eu estou achando que foi uma das grandes conquistas. Essa é a verdade. De qualquer maneira, é uma conquista. Senador, eu queria só aproveitar essa sua observação. Nós falamos aqui muito das suas ligações com os militares. Mas o senhor tem boas relações com a esquerda, principalmente agora, na Constituinte. O senhor foi um interlocutor frequente do deputado José Genuíno, por exemplo. O que o senhor acha que aconteceu? Não, não sou dele. É, um exemplo. O que o senhor acha que aconteceu? Pode fazer minha ficha toda, não só dele, até com o PC do B. No entendimento parlamentar, é claro. O que o senhor acha que aconteceu com a esquerda no Brasil? Ela evoluiu, ela mudou? Em que sentido? Não, não foi só ela. Aquilo que vocês generalizam de uma maneira bastante simplista de chamar direita tudo que não é esquerda, não está matriculado, não tem carteirinha, passa a ser direita, né? Então, eu que já fui tido quando defendi a Petrobras como criptocomunista, eu que fui tido por certas pessoas importantes na vida militar durante o regime dos generais, como sendo um esquerdista infiltrado na Revolução, eu sei bem o que é esse tipo de julgamento leviano. Bom, então, o que houve foi o seguinte, a proporção que nós convivemos, os estereótipos foram sendo destruídos. Foram sendo destruídos. Então, eu tenho hoje, por exemplo, o trânsito completo, tranquilo, no PT com o Lula, com o Zé Genoino, que se aproximou, que era um guerrilheiro. E, do outro lado, a surpresa para mim foi discutir até com o PC do B, que era o pessoal mais exaltado, mais violento, que gostaria de fazer do Brasil uma grande Albânia, hoje não concorda, então, teríamos dificuldades com isso. Foi bem, hoje nós negociamos vários problemas de comum acordo. Eles cederam um pouco, nós cedemos também, e chegamos a um resultado, com um texto que, naturalmente, não agrada a algumas pessoas ou a muitas pessoas. Senador, nos últimos anos surgiram poucos partidos políticos que, do meu ponto de vista, merecem levar esse nome. Eu considero, de alguma maneira, não sei se o senhor concorda, quer dizer, além dos herdeiros do bipartidarismo e dos partidos que já tinham existência, e o caso, talvez, do PTB, embora muito sofrido na sua sobrevivência ou dos partidos comunistas, o PFL, o Partido dos Trabalhadores, e agora o PSDB. Como é que o senhor encara o PSDB? Eu gostaria de começar pelo PFL. Eu acho que o PFL, por exemplo, é um partido encaracterístico. Ele não, até agora, não disse o que veio. Tem uma âncora nos ministérios, então, um certo poder de império mantém vivo. O segundo, o PT, porque, indiscutivelmente, é um partido que se afirma, está se afirmando no Brasil, mas muito dividido. provavelmente você saberá melhor do que eu o número de alas existentes dentro do PT, desde os trotskistas até a esquerda católica não-marxista e assim por diante. Então, é algo a ser provado a proporção que crescer. Como foi o PMDB, cresceu, se tornou autofágico. E o PSDB, que deseja ser o verdadeiro e autêntico herdeiro da social-democracia no Brasil, da social-democracia europeia, ele encontra uma porção de social-democratas por aí. A começar pelo engenheiro Brusola, que se diz social-democrata, e uma porção de outros, que também até o PSD já voltou com o ex-ministro de Minas e Energia nesse sentido. Mas é constituído do que eu chamaria uma dissidência paulista da maior qualidade, com o Mário Covas e o Fernando Henrique, que eu tenho com ambos o melhor relacionamento, rixa com a dissidência do Paraná. Mas, fora disso, eu tenho a impressão que não vai ser fácil o PSDB afirmar. Eu queria saber como é que a política se reflete na vida pessoal. O senhor sente que hoje é tratado com mais simpatia nos lugares onde vai do que nos extertores do antigo regime, porque antes de ser do PDS era meio palavrão. O senhor sentiu na vida pessoal alguma mudança no trato? Sim, sim. A sua pergunta tem razão de ser. Não na rua, no aeroporto, em alguns lugares que eu vou, no trato com as pessoas. Senador, senador. Realmente, eu acho que o último presidente feliz que o Brasil teve foi a Juscelino. O senhor foi feliz. O ministro feliz. O senhor falava agora da evolução de diversos agentes políticos no Brasil. É inegável que as Forças Armadas são também ou constituem um agente político de primeira ordem. Nessa perspectiva, como é que o senhor encara esse documento dos exércitos da América Latina que veio agora recentemente à luz, publicado até pela nossa concorrência aqui em São Paulo, onde há um anticomunismo exacerbado que, não sei se ele causa nostalgia, mas, de qualquer maneira, a nós nos parece uma coisa alguma já superada, é um filme já visto. Eu não tenho grande preocupação e falei no Senado a respeito. Porque, na verdade, o que se passa é que, como dizia o Raimundo, na Roma, muito bem, ele era anticomunista porque os comunistas o faziam tal. À medida que os comunistas diziam que quem não fosse comunista era contra eles, ele só podia ser contra, porque quem fosse comunista ele não era. Então, aparece uma coisa chamada anticomunismo. aparece uma intermediária chamada não comunista. Você não tem aquele anticomunismo. Por exemplo, eu nunca fiz o anticomunismo de indústria. Agora, eu achava que eu era anticomunista na medida em que eu não concordo com as teses comunistas, especialmente com aquilo que era representado pelo regime do Stalin, por aquilo que o Alberto Camus chamou com muita graça e percussiência de socialismo concentracionário, isto é, dos campos de concentração. O que o senhor vê o comunismo do Gorbachov agora? Eu vejo com muita esperança de que a União Soviética possa beneficiar-se disso, porque a crítica que nós fazemos, normalmente, ao coletivismo marxista, é que se ele foi capaz de assegurar direitos sociais, ele fracassou redondamente nos direitos fundamentais. Então, é aqueles quatro direitos que eu falei. O primeiro, não ter medo, então se faz a crítica exatamente de que o marxismo até hoje foi uma fraude no século porque ele não foi capaz de compatibilizar a melhoria de natureza material com os direitos fundamentais, agora muito chamado de direitos do homem. Bem, e o Gorbachov, ao que tudo indica, tenta fazer uma abertura neste campo, até estimular uma determinada presença de oposição, ele deseja. mas eu receio, receio que haja com ele o que houve com o Khrushchev. Senador, senador, eu, infelizmente, a máquina de dar, você está à ordem que ele não seja vitorioso. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, é claro que nós teríamos aqui mais... Infelizmente, para você, para mim, infelizmente, porque eu estou de parte dessa... Pois é, eu só queria aproveitar para fazer uma última pergunta. O senhor se referiu aqui no começo do programa e no meio do programa a esse programa como se fosse um tribunal de Nuremberg. Então, a pergunta que eu falei... Não é uma brincadeira, você não levou a sério. O senhor foi a favor do tribunal de Nuremberg? Foi, embora sabendo que nós estávamos violando uma das coisas mais importantes em direito no mundo, que é a retroatividade. Deixa eu só... Muito obrigado. Posso complementar só um minuto a sua pergunta? Eu ia fazer essa pergunta e você me furou. Se os homens responsáveis pelo movimento de 64, se é que eu estou corrigindo, se isso fosse realmente um tribunal de Nuremberg e eles estivessem aqui sentados, o senhor acha que eles seriam hoje absolvidos? Muitos seriam, outros não. Senador, eu agradeço a sua presença aqui e aos jornalistas que participaram desse programa. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h15 da noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto